Em Jerusalém tinha uma festa acontecendo Lá tinha o tempo do meu rimeu De tempo em tempo o anjo descia lá E aquelas águas começavam a agitar E o primeiro que nela tocasse Era curado de ver que a infernidade E o anjo saiu de uma panada Mas quem saiu do meu rimeu De tempo em tempo o anjo descia lá E aquelas águas começavam a agitar E o primeiro que nela tocasse Era curado de ver que a infernidade Há 38 anos eu estava a esperar Sempre que eu tento desce outro em meu lugar Jesus se apresenta e fala eu quero te curar Mas sempre que eu tento desce outro em meu lugar Pare de questionar E assim, 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 sou a tua cura Acer, sou teu livramento Acer, sou teu milagre Acer, ace, ace, aceita Acer, ace, 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 ace Acer, ace, 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 ace Aplausos chegueis nessa noite Que o fim merece